Outra vez Tá passando a hora E eu quero ser mais Que um cliente preferencial Aí ela me disse Não me fale de amor Aproveita seu tempo Que esse tipo de amor Não se encontra aqui dentro Não me confunda com amante Tô fazendo meu papel Eu não sou seu romance Nunca vou ser fiel Não sou eu que procuro Quem procura é você Não perca tempo comigo O seu tempo já acabou Vai embora, amigo Sua conta fechou Tô aqui a trabalho E você por prazer Aô Minas Gerais Aí ela me disse assim Não me fale de amor Aproveita seu tempo Por quê? Porque esse tipo de amor Não se encontra aqui dentro Não me confunda com amante Tô fazendo meu papel Eu não sou seu romance Nunca vou ser fiel Não sou eu que procuro Quem procura é você Não perca tempo comigo O seu tempo já acabou Vai embora, amigo Sua conta fechou Tô aqui a trabalho E você por prazer Não, não perca tempo comigo O seu tempo já acabou Vai embora, amigo Sua conta fechou Tô aqui a trabalho E você por prazer